E aí galera, a Mini aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Sobrevivência E bora continuar né galera, então continua a série, não esqueça de apoiá-la com o seu like Tamo junto e bora lá, eu vou continuar nesse episódio galera, a minha mansão na árvore Então sem perder tempo, a gente vai ter que fazer o seguinte, olha só Eu vou fazer a pequena plantação aqui que eu tinha dito Eu vou fazer algumas pequenas modificações, as escadas de madeira eu irei substituir É, substituí-las por escadas de tirão de pedra, vai ficar bem melhor E também vou terminar o teto, então nós precisaremos pegar areia É, eu usei toda areia no último episódio Vamos pegar grama, eu vou precisar também de um alçapão de ferro, balde d'água E as escadas aqui de tirão de pedra, eu não tenho nada de pedra, então nós teremos que também minerar né cara Então vamos lá sem perder tempo, onde é que foi que eu deixei? A picareta tá com suave, ah tá aqui, boa, quase badei de cara na Na árvore Bom, como eu não tenho mais fogos de artifício Cara, eu não sei como é que eu vou até o deserto, sinceramente Eu acho que eu terei que esperar anoitecer aí pra matar alguns creepers É, realmente, então enquanto eu não anoitece Nós vamos atrás de pedra Bora lá? Partiu Bom, eu não vou longe não cara, porque que eu vou lá se tem pedra pra tudo que é lado, olha só Essas duas, essas três eu deixo reservadas aqui pra gente tapar aí em cima Tá de boas, eu vou pegar as pedras aqui Ixi, eu não tenho mais tocha Caraca, se eu duvidar Eu não tenho mais nem carvão Ixi, velho, eu não tenho carvão Caraca, velho, eu não tenho mais nem carvão Como é que eu deixei chegar na situação dessas? Bom, eu vou continuar pegando aqui galera E já volto pra gente continuar Olha só galera, o tantão que eu minerei E não encontrei nada de carvão, velho Fala sério Muito bem A pedra, eu já consegui pra nós fazermos o tijolo de pedra Pra fazermos as escadas Então tá ótimo Beleza, agora vamos pegar as terras Pra gente fazer a plantação lá Eu acho que isso daqui já é o suficiente Eu vou precisar de um balde d'água Que deve estar por aqui Boa É um balde, não, eu vou levar dois, né Vai que a gente precisa de dois E... Alçapão de ferro Tá ótimo Dois também Porque serão dois baldes d'água, né Ótimo, beleza Agora a gente precisa somente Da areia, né galera Não Eu esqueci que eu não podia ter dormido, velho Por causa dos creepers Bom Vamos esperar a noção novamente Enquanto não detessa Vamos trabalhar na nossa mansão na árvore Mansão na árvore É muito engraçado falar isso, cara Eu acho que eu vou falar casa na árvore, né Mas o certo é mansão Eu acho que vocês só vão ouvir Vão ouvir essa frase aqui no meu canal Fala sério Bom Deixa eu ver pra que lado que ficou mesmo Ah tá, é o segundo andar Tinha esquecido Vamos começar fazendo O canteiro onde ficaram as plantações E... Eu acho que eu trouxe pouca terra É, eu tenho Eu tenho quase certeza que eu trouxe pouca terra Tá, agora eu tenho certeza absoluta Ok Ah, fala sério Vou ter que descer lá Pegar terra É só eu mesmo, né cara Boa Vou terminar de fechar aqui Depois vamos escolher os lugares onde nós colocaremos a água Lembrando que o balde d'água rega quatro blocos É, nas três direções, né Vai pra direita, esquerda e na diagonal É pra frente ou pra trás, né Tanto faz E na diagonal Ok Então eu acho que eu terei que fazer o seguinte Peraí Eu vou ter que descer ali para o primeiro andar Terei que tirar este vidro aqui Oba Não Não acredito que eu fiz isso Depois nós teremos que arrumar isso Olha só Volta aqui E vem isso aqui pra mim Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um balde d'água Bem Naquele canto E outro bem neste Agora a gente precisa pôr Isto aqui Vixe, será que vai ficar? Depois que eu tirar O bloco de grama d'áli Vamos ver Boa Agora a gente coloca A água ali Vai ficar tudo certo Por quê? Pra, logicamente, pra água não Descer na cara Vai ficar mó estranho Só que vai ficar com goteira Ali A gente podia colocar uma laje por baixo Uma laje de pedra Talvez Onde é que tá a laje de pedra? Ou não Vou colocar tudo com onça-pão Só que tudo com onça-pão Ficaria muito caro, né? Porque a gente ia gastar muito ferro Mas eu vou deixar assim por enquanto Vamos ver como Como vai ficar Se ficar pingando muita água E eu sei que vai A gente muda depois Tá ok? Até lá eu tenho outra ideia Por aqui Caraca, velho Olha só Embaixo das escadas lá É, ficou terra Só que Ficou meio estranho Mas eu vou deixar mesmo assim Cara Deixa que fique Boa Olha só uma plantação No céu, cara Show Bom Eu vou modificar agora As escadas Rapidão E Eu espero que eu não interesse até lá Eu acho que vai Ou melhor que eu não interesse Antes de eu terminar Vou trocar primeiro as de cima Logicamente Depois As Inversas Boa Olha só Eu acho que ficou bem melhor, cara Deixa eu tirar aqui as De trás agora Poxa, eu acho que vou deixar as escadas assim Só que fica meio zoado, né, velho Vou colocar a partir da segunda Porque a primeira ali Terá plantação Se bem que se eu deixar assim Eu não vou ter como pegar mesmo Então eu vou colocar aqui Boa É, assim fica melhor mesmo Vamos trocar Tem mais Uma Duas Essas pequenininhas também Três Quatro Esses escadarias Pra gente modificar Então Já volto, galera Rapidão Então, galera Olha só como que ficou As novas escadas Dessa vez de pedra Junto com a madeira Ficou da hora, velho Olha isso É bem melhor do que antes Ela destacou Muito Logicamente E tá show Bom Tá começando a noitecer Ainda bem E agora É só esperar mesmo Ficar meio noite E Então os Mobs Aparecerão Então até daqui a pouco Caraca, agora que eu fui reparar Que a gente não tem mais nem carvalho Pra continuar a casa Opa É, não temos nada de carvalho Ah, eu tinha terra aqui Eu desci lá embaixo antes Que Burro Tá legal Nós teremos que pegar Carvalho também, galera Então eu acho que eu já posso ir pegando carvalho Até que os mobs apareçam Então vamos nessa Deixa eu ver pra que lado que eu vou Ah, eu vou pra Ah, vai ter que ser pra cá Por aqui As árvores de copo pequeno estão acabando Estou Devastando o Minecraft, cara Devastando todas as florestas aqui Isso É ruim Mas eu tô replantando, né Isso é verdade Eu replanto tudo Vixe, essa é a galera de copa grande, velho Por que uma árvore de copa grande é dois Dois troncos? Eu não tô entendendo Enfim Eu vou pegar aqui as árvores As árvores das madeiras e já volto E galera, eu queria mostrar uma coisa muito legal pra vocês Olha só Nesse detalhezinho ali, ó Deixa eu ver Se eu consigo mostrar aqui Aqui, ó Bem aqui, ó Day, ó Day Dia 676 Caraca, eu já sobrevivi 676 dias Aqui no Minecraft Na nossa série Nós temos 150 episódios E já foram Quase mil dias, cara Não, quase não, né Faltam bastante ainda Mas mais Da metade, velho Pra chegar a mil dias Muito legal, velho Muito legal mesmo Queria mostrar isso pra vocês Olhem Aperta em F3 aí E olhem no No Minecraft de vocês Digam quantos dias vocês já estão Aí, cara Show, né Muito bem, galera Bora pegar a Creeper agora Nossa Passei reto Vixe, vixe A gente tem que se livrar desse esqueleto aqui antes Boa Boa Maravilha Não quero isso daqui Opa, outra aqui Show Tem que usar espada nele Porque ela tem empilhagem 3 Aí dropa mais pólvora, né Às vezes Já era Já era E já era Volta aqui E já era também Cadê Os outros Creepers Olha, estão usando a minha espada Já tá acabando Como assim Tá, não tem nenhum pra lá Não quero Não quero Não quero Ali tem dois Boa Só que tem Cheio de Outros mobs em volta Isso é muito ruim Ô, sai fora Caraca, esses Creepers estão Creeper não Esses esqueletos estão Uma mira muito boa Vixe, quando vem dois assim É preocupante Não Vixe, velho Não era pra ele ter explodido Olha só o que fez no meu mapa Deixa eu ver se consigo reconstruí-lo Muito bem, galera Consegui aqui Bastante pólvora até Vamos fazer os fogos E partir pra lá Antes eu vou deixar Este peixe Na fornalha Boa Eu vou pegar este aqui Porque a gente precisa de tocha A gente faz algumas aqui já Boa Maravilha Temos o Carvalho já também Boa Tem mais dois Creepers ali Aí, ó Uma flechada E uma espadada Já era Obrigado pela pólvora Deixa eu pegar aqui Mais cana Porque a gente vai precisar de papel Nossa farm de canas Boa Tá ótimo Sim, eu vou fazer o fogo de artifício Nível 1 Porque A gente Tem pouca pólvora Então tem que fazer Level 1 mesmo Bom, partindo lá pro deserto Então Vamos nessa Muito bem, galera Já estou pegando aqui a areia E eu queria comentar Uma coisa interessante com vocês Que é sobre a minha série Lá no Windows 10 No Minecraft PE Que não é o PE É só o Minecraft Eu falo PE E vocês ficam loucos Olha só Eu não estou conseguindo acessar O meu Xbox Live Lá Eu acho que é um problema No meu Windows Tá Eu vou tentar resolver isso O quanto antes Porque já passaram-se Vários E muitos dias E eu não estou Trazendo aquela série Vocês já estão achando Que eu parei com ela E isso não pode acontecer Né Porque eu não parei Então Eu queria Deixar meio esclarecido isso Cara Está bem complicado mesmo lá Não está carregando Eu vou inclusive Postar uma foto no Twitter Daqui a pouco Para vocês darem uma olhada E Tentarem me ajudar Né Caso vocês saibam Beleza Então se você não me segue No Twitter Já aproveita Segue lá Bom Eu vou pegar muita Mas muita areia Porque Nós precisamos terminar O teto lá E também Precisamos Fazer as paredes Né As paredes serão de vidro Ou melhor A maior parte delas Será de vidro Então a gente precisa De bastante areia Eu não quero voltar Para cá tão cedo Então Eu vou Lotar A caixa de shulker E também o meu inventário Bora lá Muito bem galera Full areia aqui E podemos voltar para casa Vamos jogar tudo isso aqui na fornalha O problema agora Será O carvão A gente não tem mais nada E nós precisamos Para queimar isso daqui Logicamente então Eu vou ter que jogar tudo isso aqui na fornalha E minerar Eu vou tentar avistar Eu vou tentar avistar Algum carvão aqui do alto Se eu vê-lo Logicamente eu vou parar Não era para isso acontecer Caraca Olha só Eu não lembrava que eu tinha vidro aqui Opa Aqui também Aqui Credo E aqui Lol Tinha muito vidro Velho Bom Vamos buscar mais Tá Aqui tem 4 packs Eu só preciso agora Do carvão Então Bora lá Opa Vou tirar Areia daqui também Bom galera O melhor lugar para encontrar carvão fácil É encontrando uma ravina Porque a gente consegue É Opa Aqui Uma caverna também A gente consegue ver Com maior facilidade O carvão exposto e tal Opa Olha só Que da hora Aqui Eu não sabia disso E não tinha nada Fala sério Eu li um comentário De um inscrito E não vou lembrar o nome dele agora Infelizmente Oh beleza Ele falou assim Que Tem medo de entrar nas cavernas Velho Por causa do escuro Poxa vida Não tem nada no escuro Velho Só Sombra E Olha só Falando em Em sombra E tudo mais E cavernas Eu vou lançar uma charada Para vocês E vamos ver Quem de vocês consegue descobrir isso Não vale logicamente Olhar no google Então Você precisa tentar Adivinhar Olha só O que é O que é Quanto maior é Menos dá para se ver Se ver Beleza Tenta adivinhar Ok Não olhe no google Cara Eu vou contar com vocês E tipo Antes de responder Não leia os comentários também Não Não vai ler os comentários Porque senão Alguém pode ter adivinhado E tal Ou errado Aí você vai Acabar dizendo a mesma coisa E vai errar Então Tente você aí Adivinhar Se você não souber Chuta Normal né Beleza Se ninguém descobrir Se ninguém descobrir Eu vou revelar No episódio Posterior Claro né Tá legal No próximo episódio Eu revelo Caso ninguém tenha Descoberto Mas eu acho Que a maioria Vai entender Não é muito difícil Muito bem Já estou aí Com o pack pouco Graças A fortuna Estamos conseguindo Muito carvão Beleza Foi o que eu disse Ravina Carvão exposto Show O problema agora É a gente chegar Até ele Eu terei que fazer O seguinte Não Eu não vou gastar Isso aqui Deixa eu pegar Um pouco de terra Aqui Que é bem melhor Boa Acho que eu consigo Chegar aqui Aí Maravilha Muito bem Galera Já consegui Carvão suficiente E podemos Voltar pra casa Então bora lá Foi aqui Que nós deixamos As areias Boa Eu vou dividir Isso daqui Bem dividido Maravilha Galera Agora é só Nós esperarmos É isso que eu farei Ok Caraca Ah tá Tá certo Excelente Bom Tem que esperar Fazer o que Ah mas tem uma coisa Que nós podemos fazer Enquanto isso Que é o seguinte Né porco Foi mal Além A gente pode também Multiplicar esses bichos aqui Pera aí Eu vou pegar uma Uma cenoura De multiplicar eles E depois nós vamos lá Plantar Algumas coisas lá Na nossa Nova plantação Lá na casa Da árvore Começando pelos coelhos Olha tem um coelho Diferente aqui Cara Que da hora Show Boa 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 Vem aqui Coelhinhos Eu acho que era isso Né Então tá Beleza Muito massa Passar agora Los puercos Os Porquitos Boa Era isso Deixa eu gastar Todo Toda essa Essa cenoura aqui Porque eu não quero ficar Com isso aqui na minha ventaja E também não quero descartá-la Boa E já era Maravilha Bom vamos lá plantar agora Vou aproveitar Eu passar no caminho Aqui na nossa casa Eu já pego O farinha de uso Pra gente Agilizar lá O crescimento Das plantações Novas Muito bem Eu podia deixar isso aqui aberto Pra fazer uma entrada Pra ele lá Só que O problema seria Quando começar a chover Complicado Acho que eu peguei pouca semente Ainda bem que eu tenho farinha de osso A gente pode Acelerar as coisas aqui Imagina se fosse assim na vida real Velho Teria muito mais comida ainda Pra gente jogar fora Né Que é porque Querendo ou não As pessoas jogam comida Muita comida fora Não sejam como as pessoas Sejam diferentes Claro que eu tô zoando né Acho que não existe um ser humano Ciente na vida Que desperdice comida né cara Eu espero que Vocês já Já saibam disso né cara Por favor Não joguem comida fora A gente passa fome Isso é terrível Estou falando muito sério Bom Agora sim Eu vou apenas esperar É Areia aqui Terminar de Virar Vidro E lembrar que a gente tem bastante ainda Pra queimar aqui ó Beleza galera Vamos até chover aqui velho Olha só Bora lá Acho que já vamos conseguir Isso daqui Só que eu vou aproveitar Vou deixar mais um pouco De areia aqui 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 Opa Aqui E também aqui Bora lá Seguinte galera Vou começar fechando o teto Que faltou aqui do último Do último episódio Rapidão Depois a gente continua Ou melhor A gente começa as outras partes né Então É isso aí Muito bem galera Bora de chover aqui dentro E ficou muito show né Esse setão de vidro Cara Olha só Beleza Agora o que nós vamos fazer Vamos trabalhar com o carvalho E também o vidro Nós vamos criar agora É As paredes Eu tava pensando aqui Cara Se eu mudasse essa escada aqui Pra laje Nós gastaríamos mais espaço né Mas não vai dar Vai ficar estranho Porque Já deixamos assim Desde o início né Então não tem como fazer nada Então deixa quieto Bom Eu vou fazer assim ó Beleza Agora um desses Depois um Dois Três Um Dois Três Quatro Tem que ser no mínimo quatro né Ou melhor Cinco Cinco Pra gente colocar outra Outro pilar né Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Não Caraca Cuidado essas tochas aqui no meio do caminho Velho Deixa eu usar Porque a gente tem que ficar usando a picareta de toque suave Pra não Perder o vidro né Oxi Vixe Olha só Teve um erro de cálculo aqui Colossal Como assim Tá Não faz mal A gente passa pro lado de fora aqui Depois a gente dá um jeito Dá um jeitinho brasileiro aqui Zoeira Agora Pra cá Essa parte da escadaria tem que ficar toda de vidro né galera Pra ficar mais show Beleza Eu vou levantar os pilares Fala sério O pilar também pro lado de fora É Lógico né Boa Boa Olha só galera Uma prévia de como vai ficar Caraca Vai ficar show Velho Muito da hora Depois nós vamos tirar todas essas tochas aqui Vamos fazer a iluminação decente Não que de tocha não seja decente Mas Se a gente quer fazer algo diferente aqui Tem que ser diferente realmente né Boa Agora aqui Fala sério Pera aí Esqueci de um Boa Bom basicamente Vou passar vidro em tudo aqui galera E quando eu terminar eu volto pra gente ver o resultado tá Nesse segundo andar somente tá O terceiro a gente vai fazer diferente Então Até daqui a pouco Cadê minha Shulker Boa Muito bem galera Terminei E olha só Como que ficou Caraca Isso aqui ficou gigante Velho O melhor gigante Eu acho que é pouco Tá Eu tive que colocar isso aqui Porque a gente vai colocar É Corrimão aqui Ou não Mas eu acho bem provável que sim Só que eu vou precisar atingir Isso daqui Eu vou atingir de branco Cara Terá que ser de branco Opa Vamos fazer então Acho que eu fiz farinha de hoste mais Boa Muito bem Consegui fazer aqui vários Vamos passar aqui E aí Ficou bom? Eu acho que ficou né Pra cá Pra cá Boa Por aqui Logicamente que aqui em cima também Boa E eu acho que era isso né Nessas partes Ah tá Peraí Lógico Boa Tem que colocar uma tocha aqui Maravilha Caraca Tá ficando muito show galera Tô curtindo demais Essa casa aqui Bom Vou remover as tochas Do chão agora Tá meio estranho Isso daqui já E olha só O nascer do sol Cara O dia tá acordando Isso aqui tá muito bonito Bom Basicamente O que eu vou fazer agora Eu vou Continuar Seguindo o mesmo Do mesmo jeito ali Que a gente tava fazendo Nessa Nessa parte do segundo andar Tá Contando Um Dois Três Quatro Cinco Aqui eu vou contar um pouco mais Porque Tem essa Essa parte Essa curva aqui né Boa Tá Pra cá agora Eu vou Eu vou Eu vou fechar aqui Porque precisará Ser uma parte mais Fechada Eu acho que Eu vou fazer Uma sacada Tá Eu vou fazer Apenas duas janelas Vou fazer uma aqui Um Dois Três Quatro Aí eu fecho Boa Eu vou fechar Tudo pra cá Agora Senão vai ficar Muito aberto né Cara Vai ficar Mais estranho Boa Boa Bom Eu acho que Era isso Ah a gente tem o primeiro andar ainda Calma lá Vamos dar uma olhada aqui Ah não Primeiro andar Foi o primeiro que eu fiz Logicamente Ah tá pronto já Que ótimo Bom Agora o próximo passo É fazer a mobília É Modificar a iluminação E Quem sabe mexer na árvore Eu acho que eu teria que mexer na árvore Ali embaixo Eu acho que inclusive Cara Eu tive uma ideia muito legal A gente vai plantar bastante árvore Inclusive Que elas cheguem aqui em volta E ultrapassem a casa Pra que Pra ser tipo assim Como se a casa estivesse Dentro da copa da árvore Caraca Ficaria da hora né Muito bem galera E com isso ficando por aqui Muito obrigado Pra assistir Espero que tenham curtido Nos próximos episódios a gente continua Valeu Forte abraço Fiquem bem E até os próximos vídeos Lembrando vários vídeos aqui no canal Todos os dias 5 a 7 vídeos Bração Eu vou tentar resolver lá o problema do Minecraft PE Que não é o PE Que é a do Windows 10 Que é a Minecraft Valeu Bração E tchau tchau E tchau